A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 13 a 17 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu O filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todos que nele crerem tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu filho no ingênito Para que não morra todo que nele crer mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Meu irmão e minha irmã hoje é a festa da exaltação da Santa Cruz Da cruz não se corre A cruz é abraçada Abraçada como sinal e canal de salvação A cruz sozinha não salva A cruz com Cristo salva, liberta, eleva E neste sinal que é a cruz de Cristo Hoje na festa de sua exaltação Nós encontramos a vitória sobre a morte Sobre o pecado e sobre a maldade Abraçar a cruz significa Transformar todos os sofrimentos Todas as dores Todas as eventuais perseguições Ou as enfermidades Ou a tristeza pelas nossas fraquezas Transformar tudo isso em amor Unindo-nos ao mistério do próprio Cristo É palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.